Muito bom dia galera, já apresentado o professor Grega, eu sou de Brusque, Santa Catarina e vamos começar em grande nível então? É um dos princípios básicos da geografia, o princípio da extensão, da localização, eu queria que lá no chat vocês colocassem lá de onde vocês estão assistindo a aula, para que a gente possa interagir aqui e no decorrer da aula a gente poder trocar várias, várias ideias. Olha o que eu preparei para vocês, olha o tema dessa aula, a nova ordem, e eu até vou te provocar, nova ordem ou nova desordem mundial? Professor, por que esse tema? Ô meu Deus, olha só, olha o que aconteceu nas últimas três, quatro semanas do mundo, né? Todo mundo, há um mês atrás, será que o Putin vai invadir ou não a Rússia? O tempo foi passando, ele foi mobilizando tropas na Ucrânia, perdão, Putin vai ou não invadir a Ucrânia, a Ucrânia, estou falando da Ucrânia, professor. Ele mobilizando tropas no entorno da Ucrânia, passados alguns tempos, algumas semanas, ele vai lá e reconhece a independência de duas províncias do leste, Donetsk, Luhansk, né? Até chegar a própria invasão e a pergunta que o mundo inteiro está se fazendo, por que que o Putin está fazendo isso? Tem a ver com o OTAN, professor? Tem a ver com o OTAN. Tem a ver com o gás que ele exporta? A Rússia é um dos maiores exportadores de gás do planeta? Sim. Tem a ver com questões geopolíticas? Sim. E agora calma, pensa comigo, nesse bombardeio de informações que vocês viram aí nas últimas semanas e principalmente nos últimos dias, foi muito comum ouvir de jornalistas a seguinte expressão, o mundo está entrando numa nova ordem mundial e aí nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o Enem pode cobrar de vocês as principais ordens mundiais do século XX e desse início do século XXI. Para evitar qualquer tipo de problema, vamos fazer uma revisão? Vamos fazer e eu vou te provocar, hein? No final dessa revisão a gente vai tentar entender a pergunta da aula. Estamos diante de uma possível nova ordem mundial? Beleza? Acompanha comigo, vamos fazer uma revisão então e a gente começa com o pós-segunda guerra. Estamos ali na metade do século XX. Vocês sabem que aos poucos o mundo foi se dividindo? Pode dar uma olhada no esquema. Sim, é o que a gente chama de ordem bipolar. Ordem bipolar. De um lado Estados Unidos capitalista, do outro lado União Soviética socialista. O mundo foi se dividindo, o mundo foi se dividindo. Os países foram se alinhando e se aliando a esses dois polos. Tudo começou com uma disputa ideológica, capitalismo, socialismo. Virou uma disputa econômica. Cada um dos lados queria mostrar para o outro que era uma superpotência. virou uma disputa econômica. Virou uma disputa, olha só, militar. Militar, claro! Que virou corrida armamentista, que virou corrida aeroespacial, que virou uma corrida nuclear. Para vocês terem uma ideia, no auge da Guerra Fria, final dos anos 70, início dos anos 80, nós chegamos a ter no planeta 70 mais, um pouquinho mais que 70 mil ogivas nucleares. Olha que loucura. Professor, e hoje? Só para eu saber. Hoje depende a pesquisa, depende a instituição, fala-se em 13, 14 mil ogivas nucleares, mas depois eu vou questionar isso com vocês. Isso foi a chamada Guerra Fria. O mundo estava dividido. Socialismo, capitalismo. Capitalismo, socialismo. Estados Unidos, União Soviética. Beleza? Tanto é que os dois polos criaram alianças militares. Vamos lá, hein? E nem vai cobrar isso. Os capitalistas criaram a aliança militar deles, a chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, 1949. E lá no início eram só, só 12 países. Os soviéticos não deixaram, não deixaram os capitalistas ficarem só com a aliança militar, criaram a aliança militar deles, o chamado Pacto de Varsóvia, 1955. Era a Guerra Fria. Era o mundo bipolar. Era a velha ordem mundial, beleza? De um lado Estados Unidos, do outro lado União Soviética. Como eu falei para vocês, essa corrida louca armamentista chegou no auge da Guerra Fria a mais de 70 mil ogivas nucleares. O mundo se dividia assim, ó. Primeiro mundo, Estados Unidos capitalistas e países desenvolvidos capitalistas em torno dos Estados Unidos. Segundo mundo, União Soviética socialista e os países alinhados à União Soviética. E o terceiro mundo era o mundo pobre, era o mundo subdesenvolvido, beleza? Era assim que a gente regionalizava o planeta. E assim foi, anos 50, 60, 70, chegou nos anos 80, o mundo socialista começa a viver uma série de crises. Várias crises em vários países socialistas, principalmente na União Soviética, beleza? E aí o que vai acontecer? Em 1989, cai o Muro de Berlim, que era um dos símbolos da Guerra Fria, um dos símbolos do mundo dividido, leste-oeste, capitalismo, socialismo. Um ano depois, 1990, as duas Alemanhas se reunificam num único país. E em 1991, ocorre o fim da União Soviética, o fim da maior potência socialista da história. Cuida aí, fica comigo. A União Soviética foi criada em 1922. Há 100 anos atrás, anota lá. Anota lá, cara, é. Há 100 anos atrás foi criada a União Soviética. E ela acabou terminando em 1991. Terminava a Guerra Fria, terminava o mundo bipolar. Acabava a velha ordem mundial. E aí, ó, acabava a Guerra Fria, acabava a velha ordem. E aí, agora, então, o que vai acontecer? Nós vamos entrar na nova ordem mundial. Vamos devagar. Data como referência, 1991, fim da União Soviética, tá? Nos anos 90, com o fim da União Soviética, nós começamos a perceber que Estados Unidos continuavam como potência, mas crescia na Europa a Alemanha, lá na Ásia, o Japão. Ó, a nova ordem mundial, a partir dos anos 90, não era mais uma disputa ideológica. Era uma disputa? Continuava ser uma disputa econômica, científica, tecnológica, financeira. Não é mais ideológica. Nós achávamos, tá? Antes de eu passar para o próximo mapa, nós achávamos que os Estados Unidos iriam polarizar a América, a Europa iria polarizar a África e o Japão, lá na Ásia, iria polarizar a Ásia inteira. Isso eu estou falando lá nos anos 90, beleza? Na nova ordem, a gente divide agora o mundo em norte rico desenvolvido, sul pobre subdesenvolvido. Mas lembrando que não é, observem, não é linha do Equador que divide o norte rico, centro do sistema, do sul pobre subdesenvolvido. É uma linha imaginária. Tanto é que nós temos países do norte rico ao sul da linha do Equador, como também o contrário. Olha que louco. Nós temos vários países do sul subdesenvolvido ao norte da linha do Equador. Então vamos lá? Na velha ordem, tu dividia o mundo em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Na nova ordem mundial, a partir dos anos 90, tu não usa mais essa linguagem. Tu vai usar essa linguagem aqui, ó. Norte rico desenvolvido, sul pobre subdesenvolvido. Lembrando que tanto o norte rico quanto o sul pobre possuem diferenças entre os seus membros. Beleza? Não vai achar que é todo mundo igual. Belezinha? Muito bem. Mas aí vem o Greg agora juntando geografia e atualidades. Olha só. Se lá nos anos 90 nós achávamos que seriam só esses três polos, nos últimos 15, 20 anos, novos atores entraram nessa nova ordem mundial. Destaque especial para a China. É a China, que já é o segundo maior PIB do mundo e caminha para ser o primeiro rapidinho. Entra Rússia na jogada e vocês sabem muito bem o que a Rússia é capaz. E eu vou pedir uma atenção especial, hein? Porque quase ninguém está falando da Índia. Ô, grava esse nome aí, hein? Nas próximas duas décadas vocês vão ouvir falar muito da Índia. Beleza? Então, olha só. Esses são elementos mais recentes da chamada nova ordem mundial. Ou também chamado mundo multipolar. A gente não tem mais dois polos. Como a gente tinha lá na Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética. Agora não. Nós temos muitos polos. Ó que dica. O mundo está globalizado. A nova ordem mundial é a nova ordem do mundo globalizado. O mundo está muito mais complexo. Muito mais complexo. E vocês, vocês essa semana perceberam isso. A partir do momento que começa a guerra da Ucrânia. É muito mais complexo tentar hoje explicar os fenômenos. Tentar entender as razões, os motivos. Essas são algumas das características da chamada nova ordem mundial. Beleza? Então, antes de eu entrar agora na parte de atualidade, eu quero olhar lá para o chat. Até agora vocês estão entendendo, moçada. Só me coloquem ali se conseguindo fazer a revisão básica da velha ordem e da nova ordem mundial. Por favor, coloquem. Porque agora eu preparei um negócio muito legal para vocês. Acompanhe comigo. Vou provar para vocês como o mundo está muito mais complexo. Bota aqui o mapa da Ucrânia. Todo mundo está assustado com o que o Putin fez na última semana, nos últimos 10 dias. Mas devemos lembrar que Vladimir Putin, em 2014, incentivou um referendo separatista na Ucrânia. 97% da população quis se separar da Ucrânia. Logo depois o Putin vai lá e anexa a Crimeia à Rússia. Só um minutinho, vamos ver se a galera está conseguindo explicar. Está conseguindo entender. Beleza? Ó, dúvidas, bota lá no chat, beleza? Dúvidas, coloca lá. Vem comigo de novo. Vou fazer de novo a pergunta para vocês, hein? Pô, o Putin foi lá, em 2014, anexou a Crimeia, incentivou um movimento separatista no leste da Ucrânia. E por que ninguém fez nada para conter Vladimir Putin? Por quê? Porque naquela época já, a Europa dependia do gás do Putin. Naquela época, tenta imaginar agora, 8 anos depois, o grau de dependência é muito maior. É muito maior. Beleza? Mais um exemplo. Olha como o mundo está complexo, hein? OTAN. Eu falei para vocês que a OTAN era uma aliança militar lá da Guerra Fria, lá da velha Ordem Mundial, beleza? E que ela foi criada em 49. Ela só tinha 12 países. Sabe quantos países a OTAN tem hoje? 30. Olha o que aconteceu com a OTAN. Olha para esse mapa. A OTAN avançou para a leste. Sim. E olha quem está ali. A Ucrânia. É. A OTAN está interessada que a Ucrânia entre na organização. Parte da Ucrânia quer entrar na OTAN. Só que quem não quer que ela entre é a Rússia. Ô, Grega, por que a Rússia não quer que a Ucrânia, se o grande par do leste europeu já entrou? Porque a Rússia tem consciência que se a Ucrânia entrar, a OTAN vai levar tropas, armas, escudos antimísseis até praticamente na divisa com a Rússia. Do que adianta ter 6.300 bombas atômicas se tem um escudo antimísseis gigantesco ali impedindo que essas bombas possam atingir um alvo na Europa? Entenderam por que o Putin não quer que a Ucrânia entre na OTAN? Claro. É a maior potência nuclear do planeta. Beleza? Olha aqui. Olha que imagem para demonstrar como o mundo está mais complexo, mais difícil de explicar. como que nos últimos 15, 20 anos, porque o Putin chegou no poder lá em 2000 na Rússia, hein? Como ele foi crescendo e a Rússia foi crescendo e, de certa maneira, Estados Unidos perdendo um pouco de poder, União Europeia perdendo poder. E o que acontece agora na Ucrânia é um exemplo que talvez nós estejamos diante de uma nova ordem mundial, nova desordem mundial. Eu não gosto de usar esse termo aqui, tá? Por quê? Porque na tua cabeça pode gerar confusão. Tem a velha ordem lá na Guerra Fria, teve a nova ordem dos últimos 30 anos e está surgindo agora uma novíssima ordem, talvez. Entenderam? Eu gosto de usar esse termo, novíssima ordem, para não confundir o que está acontecendo agora com o que aconteceu no planeta nos últimos 30 anos. Belezinha? Pessoal do chat, tudo certinho? Professor, a Rússia é um país socialista ou capitalista? Aila, com o fim da União Soviética, as 15 repúblicas que formavam a União Soviética, que eram socialistas, passaram a fazer uma transição para o capitalismo. A Rússia, economicamente, é capitalista. Você não pode mais chamá-la de socialista, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mais alguma pergunta? Aulas ao vivo todo dia e vocês querem matar a gente. Muito bem. Vamos nessa, então. Olha só. Agora eu vou provocar vocês. Agora, na minha avaliação, a melhor parte da aula, hein? Nós falamos da velha ordem, da nova ordem mundial e vamos entrar agora na novíssima ordem mundial. Quais seriam as características dessa novíssima ordem mundial? Beleza? Olha pra cá. Vou provocar vocês, hein? Eu sei que o tempo é curto. Eu sei que o tempo é curto. Quem seriam os principais personagens dessa novíssima ordem mundial? Vamos lá pro chat. Vamos ver o que vocês vão colocar. Nós vamos interagir agora, hein? Eu quero que vocês tentem responder a pergunta. Quem seriam os dois principais personagens dessa novíssima ordem mundial? Vocês têm alguma sugestão aí? Vamos ver. Quem coloca? Quem vai ser o primeiro a colocar? Quem vai ser o primeiro aluno a colocar lá no chat? Quem seriam esses dois principais personagens da novíssima ordem mundial? Vamos lá? Vou provocar vocês. Quem que é em primeiro lugar? Estados Unidos? China? Opa! Com certeza. Essa novíssima ordem que começa a dar sinais, né? Ela tem dois personagens principais. Por enquanto, o maior PIB do mundo? Estados Unidos. E depois, a China, o segundo maior PIB que vai passar, sem dúvida, os Estados Unidos. É só uma questão de tempo. Mas eu queria voltar para o mapa. Ah, legal. A galera colocando aí, ó. Olha só que interessante. Botaram China e Estados Unidos, China e Estados Unidos. Alguns colocaram China e Rússia, professor. Eu diria que não. Não, não. Os dois principais personagens serão dessa novíssima ordem. Estados Unidos e Estados Unidos e China. Beleza? Agora, por favor, tá? A Rússia, com certeza, vai ter um papel fundamental. Vou pedir para vocês ficarem espertos com a Índia. Também vai ter um papel fundamental. E é claro que do lado... Se a gente fosse tentar imaginar... Greg, quem vai se unir com quem? Tudo indica que Estados Unidos, com a Europa centro-ocidental. Já a China, já se alinhou à Rússia. O grande ponto de interrogação será a Índia. De que lado dessa novíssima ordem será que a Índia vai ficar? Beleza? Ô, professor, posso chamar essa novíssima ordem mundial de Guerra Fria 2.0? Claro que sim. Pensa comigo. Lá na velha ordem, Estados Unidos de um lado, capitalista, União Soviética, do outro lado, socialista. Ficou conhecido como Guerra Fria. Beleza? Se agora vem surgindo uma nova disputa forte entre China, agora China e Estados Unidos, alguns autores chamam de Guerra Fria 2.0. Mas, por favor, não vai colocar que é uma disputa ideológica. Não. Não é uma disputa socialismo-capitalismo. Repito, é uma disputa para ver quem vai ser a maior superpotência do planeta. Quem vai ser a maior potência... Quer ver? Opa, olha aí. Olha aí. Mas já volto. Volto. Quem vai ser, por exemplo, a maior potência comercial do planeta e tecnológica. Tá bom? Então vamos lá. A Guerra Fria 2.0, ou a novíssima ordem mundial, não tem nada a ver com disputa capitalismo-socialismo. Mas, para terminar a nossa análise, olha só. Olha só. Esse ano vocês devem ter visto que Putin se reuniu com o presidente da China, Xi Jinping, e os dois anunciaram uma parceria sem limites. Tá começando a se desenhar, galera. Tá começando a se desenhar essa nova ordem. Aquilo que eu falava antes para vocês. Provavelmente China, Rússia, Índia, de um lado. Índia, ponto de interrogação. Do outro lado, Estados Unidos, Europa Centro-Ocidental. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, Grega, e nós latinos? Aonde? De que lado nós vamos ficar? Isso já é matéria para uma próxima aula. Beleza? Por enquanto a gente só vai desenhar um esquema dessa novíssima ordem mundial. Ó, aquilo que eu falava antes. Vai ser uma disputa para ver quem vai ser a maior potência econômica comercial. Ó, vai ser uma disputa mais do que nunca tecnológica, científica, informacional. O maior exemplo é o 5G. Ó, a briga do 5G no mundo. E já vou adiantar. Quem está saindo na frente nessa briga é a China. Não são os Estados Unidos. Olha lá. Olha lá quem é a principal empresa do 5G. Ô, Grega, então já está lacrado. A China vai dominar. Calma. Se eu parar para analisar friamente, lembra da velha ordem mundial? Estados Unidos e União Soviética? Corrida aeroespacial. Quem é que saiu na frente? União Soviética. Quem botou o primeiro satélite no espaço? Sputnik. Quem foi que botou o primeiro homem no espaço? Yuri Gagarin. Lembra? Os soviéticos. Mas no final da história, quem foi que ganhou essa parada? Os Estados Unidos. Então, não vamos lacrar, tá? A China está largando na frente nessa corrida. Como é que isso vai ficar? Só o futuro vai mostrar. Beleza, moçada? Ó, mais uma característica da Guerra Fria 2.0, ou da novíssima ordem mundial. Cybersegurança. Segurança da informação. O mundo que está cada vez mais digital. O mundo está cada vez... Olha a frase. O espaço geográfico perde importância para o espaço digital. Olha a guerra cibernética que ocorre hoje no planeta. E muitas vezes é uma guerra silenciosa. Ela não... Aparentemente ela não é tão visível como a guerra militar. Mas corre cada vez mais solta. Isso vai ser uma característica da Guerra Fria 2.0. Quem vai deter a informação? Quem vai gerar segurança sobre as tuas informações e sobre as minhas informações? Isso vai ser muito bonito, beleza? Então, estou indo para a parte final da aula. Deixando esse mapa aqui para vocês pensarem. A novíssima ordem está se desenhando. Nós ainda temos várias perguntas. A Guerra Fria 2.0 só está começando. Alguns autores estão dizendo que os Estados Unidos estão perdendo, perdendo espaço, importância. Será que isso é verdade? Segunda perguntinha. O que vai ser da Índia, hein? A Índia vai ser o segundo maior PIB do mundo. De que lado ela vai ficar? E por fim, o que o Brasil deveria fazer nesse cenário, né? Qual deveria ser a nossa posição? Tá bom? Queridos, agradeço demais o tempo. Agradeço essa oportunidade de estar aqui trocando ideias com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. Professor, o Davi falando. Professor, mas acho que os Estados Unidos não ganham dessa vez da China, não? Pois é, essa é uma das dúvidas, hein? Como é que vai ficar essa parada? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu curti bastante, vi gente de tudo quanto é Estado do Brasil aí. Isso é muito legal, né? O poder, ó, o poder da tecnologia nos aproximando. Curtiram? Espero que sim. Se curtiram, coloquem lá no chat para a gente depois dar uma olhadinha. Desejo de coração para você. Tudo de bom. Todo sucesso. Acredite no seu sonho que vai dar certo. E nós estamos aqui para ajudar você a realizar esse sonho, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.